A paz do Senhor, amém? Vamos estar colocando de pé para dar início ao nosso culto, nosso primeiro culto do ano. Epenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Abra sua Bíblia e um salmo. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se amuntinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor os honrará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte o céu. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servia o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aleluia. Deixe os seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, ó Deus. Nós queremos expressar nossa gratidão, ó Pai, por este ano que se inicia. Deus, nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo neste ano de 2022. Queremos te louvar, ó Deus, porque foi a tua mão poderosa que nos sustentou. Foi a tua mão poderosa que nos manteve de pé. Se estamos aqui nesta noite reunidos, ó Deus, foi porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre nossas vidas, ó Pai. E nós somos gratos por isso. Deus, muito obrigada por cada família aqui representada, Deus. Por cada lar que o Senhor tem sustentado. Por cada lar que o Senhor tem suprido as necessidades. Que o Senhor tem mantido o Senhor de pé, com cura, com alegria. E nós somos gratos por isso, Senhor Deus amado. Pai, que o Senhor possa derramar nesta noite uma nova unção, Deus, sobre o teu povo. Uma unção de alegria, Senhor. Uma unção, Senhor Deus, capacitadora, Senhor. Uma unção fortificadora, Senhor Deus querido. Uma unção, Senhor, para continuar firmes, marchando, Senhor Deus amado. Sustentados no Senhor, ah Deus, que nesta noite possamos expressar a nossa gratidão. Que nesta noite possamos expressar o nosso amor ao Senhor. Ah Deus, só temos que te agradecer, Paizinho querido. Muito obrigada, Deus Santo, pela vida que o Senhor tem nos dado. Pela saúde, Senhor, que o Senhor tem a cada dia, Senhor, ministrado sobre nós e renovado a unção. Deus, muito obrigada pelos teus filhos que ainda estão a caminho. Traga em segurança, Senhor. Que nesta noite possamos receber, ó Pai, um alimento, Senhor, especial para nos fortalecer. Deus, para esta primeira semana do ano. Que seja, Senhor Deus, onde estaremos remando os alicerces, Senhor. Para um ano vitorioso, Deus. Para um ano, Senhor, de ação. Pai, que acima de tudo, o Senhor continue nos conduzindo. O teu Espírito Santo continue, Senhor Deus, nos direcionando, Pai Santo. Deus, que possamos nesta noite nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Para nos encher de ti, para nos encher desta nova unção. Ah, Deus, te damos total liberdade nesta noite, Senhor. Fala conosco, Paisinho lindo. Deus, tem liberdade no meio do teu povo, Senhor. Sonda os corações, ó Pai. O Senhor que esquadrinha, Deus Santo. Veja aquilo que teus filhos têm colocado diante do teu altar. daquilo que teus filhos têm precisado, têm te clamado. Que nesta noite o Senhor abra o céu, Senhor. E libere a bênção por misericórdia, Paisinho lindo. Ah, Deus amado, tenha liberdade, Senhor, de curar, de restaurar e de libertar. Deus, que onde esta palavra estiver chegando nesta noite, onde ela chegar, cada coração que ela alcançar, Deus Santo. Que seja impactado pelo teu Espírito Santo. Ah, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Por toda a tua fidelidade e amor em nossas vidas. Receba agora as nossas palmas de gratidão. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor é, ó Deus. E por tudo que a vida vai fazer em nosso meio. Aleluia. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é no tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levanta-se do chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva-me as águas tranquilas. Lava-me e refrigia a minha alma. Restitui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que é meu. Se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus clarejou. Levante-se do chão, erga o favor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao reclamar. Creia porque o poder de um favor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, levantar as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero, eu quero, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, eleva-me às águas tranquilas Leva-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Restitui, Senhor Não importa o que aconteça Deus, ele é Deus E nada há de me afastar da presença desse Deus Todo-Poderoso Pois ele é o rei dos reis O Senhor dos senhores Ele pode todas as coisas Não há impossível para o nosso Deus Você pode declarar isso? Não há impossível para o meu Deus Eu termino o ano de 2021 com esse entendimento Eu termino o ano de 2021 com essa postura De tudo, de tudo, de tudo que nós vivemos De tudo, de tudo, de tudo que nós passamos Se estamos aqui, queridos É porque Deus é perfeito E tem um plano perfeito para as nossas vidas Você está aqui hoje É um plano perfeito de Deus para a tua vida Você tem isso? Nós estamos aqui juntas adorando ao Senhor Ao rei dos reis Senhor dos senhores É um plano perfeito de Deus Amém ou não amém? Fala você, irmã, sem você estar aqui É um plano perfeito de Deus Você pode dar uma pedra de aplausos ao Senhor, queridos? Talvez assim, não sei se você compara verdadeiramente 2021 foi um ano de viver por fé Não é, queridos? Quantas coisas nós passamos Alguém falou assim É, pastor Só foi falar que é um ano de viver por fé O negócio apertou Mas eu tenho certeza Que a gente tenta 2021 Mais maduros na pele Eu tenho certeza Que tudo aquilo que nós passamos Cooperou para o bem De nós que amamos a Deus Algo na nossa estrutura Nos fortaleceu Para a gente poder romper em fé Segundo o louvor aqui ministrado Comper em fé Para este ano de 2022 Que vai chegar Que já chegou Na verdade Ninguém sabe o que vem para frente Mas de uma coisa eu sei Eu posso todas as coisas Naquele aqui Aleluia Amém, queridos? É muito forte Quantas coisas se passaram? Quantas coisas nós vivenciamos aí Então, nesse ano de 2021 Tivemos algumas derrotas Mas também alcançamos Novas conquistas Amém, não amém? Amém Pessoas queridas partiram Mas também Nascimentos aconteceram Aleluia Portas de emprego se fecharam Mas surgiram-se novas oportunidades É tempo em que a gente para um pouquinho E faz aquela retrospectiva É um tempo em que a gente para um pouquinho E avalia Porque o ano é muito corrido E o que a gente faz? A gente para nessa retinha agora De fim de ano e começo de ano E faz uma retrospectiva Começa novos planejamentos Para este ano que se inicia Eu não sei se você já fez lá Os planejamentos para este ano Mas uma coisa eu sei Salomão Muito forte Ele fala umas coisas muito poderosas aí Sobre o tempo de Deus Lá na Bíblia Eclesiastes capítulo 3 Versos 1 a 8 Verso de número 1 Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todos os propósitos Debaixo do céu Há tempo de nascer E há tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de edificar Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de plantear Tempo de dançar Tempo de espalhar pedras Tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se de abraçar Tempo de gostar Tempo de perder Tempo de guardar E tempo de lançar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado Tempo de falar Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de guerra Tempo de paz Pai Esta é a tua palavra Fala para nós A palavra que o Senhor tem colocado No meu coração Senhor Deus Para este é o primeiro momento do ano Fala conosco Poderosamente Abre o nosso entendimento A tua palavra A tua palavra A tua palavra boa Perfeita A tua palavra E que ela nos faça Senhor Deus Pai Disserlir Senhor Deus Como estamos vivendo Tempo Como estamos andando No tempo Pai Queremos Senhor Deus Que o teu nome Seja glorificado Em nossas vidas Por isso Entra com as armas Da luz Sobre a nossa mente Consciente Subconsciente Inconsciente E Senhor Deus Sombra no Senhor E se algo Senhor Que não provém de ti Senhor Possa estar operando Em nossas vidas Ou sobre nossas vidas Nós determinamos agora A sua falência Em nome do Senhor Jesus Cristo E determinamos Que parte retirada Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o teu Espírito Tenha liberdade Senhor De mover-se Em nossos meios Em nosso meio Senhor E fazer segundo aquilo Que apraz o teu coração Neste lugar Sobre nossas vidas É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém E amém Pode se assentar Queridos É muito É muito forte Porque O que que a gente Vê Acontecendo Na vida de pessoas Eu tenho certeza Que não é o caso aqui Mas é algo muito forte Que a gente vê É que muitas pessoas Se apegam Aos seus Aos seus fracassos Muitas pessoas Apegam-se As suas fraquezas As suas debilidades Debilidades emocionais Debilidades físicas Debilidades espirituais E a gente vê assim Que isso Promove Algo muito forte Na vida dessas pessoas Que se apegam Às coisas que se passaram Às coisas que foram As coisas que foram vivenciadas As coisas que nós vivemos Tem muitas pessoas Que se apegam nisso E não conseguem Ir ali adiante Não conseguem romper Não conseguem mais além Se estagnar Parar em algum momento No caminho Existem pessoas assim Eu tenho certeza que aqui não Mas existem pessoas assim Quando a gente lê Esse tempo De eclesiastes Que é tempo Para tudo Determinado Eu vejo A soberania De Deus Eu vejo que Deus Tem o controle Sobre todas as coisas Então eu começo Esse ano Falando para você O seguinte Aquenta tua alma Acalma tua alma Deus tem o controle De tudo Por isso que a Raquel Começou a ministrar aqui Eu achei muito forte isso Deus vai testificando Nossas vidas Ele tem o controle De tudo Salomão está falando Olha Tudo está Tudo tem o seu tempo Determinado Ou seja Está dentro de um projeto De Deus Está dentro de um plano De Deus Está dentro De uma arquitetura De Deus Tudo tem o seu tempo Determinado Eu acho lindo Que quando Continuando em 13 Hechos capítulo 3 Abra aí a tua Bíblia No verso de número 10 Olha o que que É Salomão fala Tem o verso 10 Tenho visto O trabalho Que Deus Deu Aos filhos Dos homens Para com ele Os Exercitar Continuando Tudo Fez Formoso Em seu Tempo Também Pôs o mundo No coração Do homem Sem que Este possa Descobrir A obra Que Deus Fez Desde o princípio Até o fim Deus tem uma obra Desde o princípio E até o fim Deus tem um projeto Para a minha vida Para a tua vida Para as nossas vidas Que tem o começo E tem o fim E de uma coisa Eu aprendo A cada dia Os planos Que Deus Tem para mim Não serão frustrados O que Deus Sonhou para mim Queridos Não serão frustrados Só que O que que eu vejo Dentro de tudo isso Nem tudo Dá certo Para mim Nem tudo Dá certo Para as nossas vidas Nem tudo É sucesso Nem todo o tempo É sucesso Às vezes Aparece um fracasso Fala assim Às vezes Aparece um fracasso E eu quero começar A falar A segunda coisa Que eu quero falar Para você Nesse começo De ano É que Deus Pode usar O seu fracasso Deus pode usar A sua fraqueza Deus pode usar O seu contexto Histórico Aquilo que você viveu De hoje Para trás Ele pode usar Tudo isso Para te fortalecer Para que ele venha Realizar O que ele Tem Na tua vida Nós muitas vezes Não entendemos O porquê Que passamos Por isso Nós muitas vezes Não entendemos Porque às vezes As coisas Não estão favoráveis Nós às vezes Não entendemos Porque às vezes Tanta dor Nós às vezes Não entendemos Por que certas circunstâncias Nós passamos Mas uma coisa Eu sei Deus tem o controle De tudo Tudo Tem o seu Tempo E Deus vai glorificar O nome dele Na nossa vida Então declara assim Tudo tem o seu Tempo Você está pronto Para isso O tempo De Deus O próprio Deus Queridos Ele 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 Vê-nos Eu acho interessante Que na nossa história Falando sobre Tudo tem o seu Tempo Eu entendo que Tudo É bom E belo Quando acontece No seu Tempo Tudo é bom E belo É casar Olha os casados aí Casar É lindo Amém Mas não Os 13 anos de idade Ter filhos É uma benção Amém Mas não Os 12 anos de idade Está conseguindo entender? Nós devemos esperar O que? Por tudo Ao Seu Tempo É isso que a gente Começa A precisar Começa A avaliar E entender 2021 Foi um ano De viver por pé Passamos Todas as coisas Talvez nós terminamos O ano Não alcançamos Aquilo que nós projetamos Mas eu quero te dizer Tudo tem o tempo De Deus As vezes As vezes você As vezes você Entra na campanha De sete dias E a gente Promove a campanha De sete dias Os sete mergulhos A volta A sete volta Nas muralhas As vezes a gente promove As campanhas Então as coisas não acontecem Você fez Você fez o seu papel Você fez certo Mas tudo Tem o tempo De Deus Não é só por isso Que eu não vou fazer As minhas campanhas Não farei As minhas campanhas Farei o meu papel Mas que cumpra-se O tempo De Deus Você quer entender Como o nosso Deus É lindo? Ele sabe esperar O dia Indicado Para todas as coisas Gálatas capítulo 4 Verso 4 A palavra de Deus Diz assim Olha Gálatas 4 4 Mas Chegando A plenitude Dos tempos Ou seja Um tempo previsto Qual é o tempo? A plenitude Dos tempos Deus enviou Seu filho Nascido De mulher E nascido Sobre Além Deus esperou O tempo certo Jesus Ele não veio Nem antecipado Nem atrasado Ele veio Na hora certa No tempo Da plenitude No tempo certo No tempo De Deus O próprio Deus Respeita isso Tudo tem o seu tempo Quando o Salomão Estava falando Ele estava falando Vindo direto de Deus Tudo tem o seu tempo Então o próprio Deus Aguarda o tempo Fala assim O próprio Deus Aguarda o tempo Para operar as coisas Para operar as coisas É a mesma coisa O Vitor Dá o carro Delinho Para a Esther Está pronta Para ter um carro zero Porque ainda não é o Mas quando chegar o tempo Deus vai mandar Recoce para o Vitor O Vitor Vai ter um carro zero Dele Para ter um carro zero Está conseguindo entender A linha de raciocínio A profetiza Em nome de Jesus Está conseguindo entender Deus Ele é soberano Ele sabe muito bem E ele guarda o tempo E aplica as coisas A seu tempo Quando a gente vê lá Em Águas dos Apóstolos Capítulo 2 A gente vê assim Verso 1 O texto fala assim Quando Chegou o dia de Pentecostes É assim que está na sua versão Quando Cumpriu-se Quando cumpriu-se Em ordem da versão Quando chegou Não importa É um tempo determinado Que Chegou Fala assim É um tempo determinado Que chegou Um tempo determinado Que chegou Estavam todos reunidos E de repente Veio do céu Um som semelhante A um vento Forte Impetuoso E encheu toda a casa Onde eles estavam Lá Jesus fala lá Para os discípulos Olha Vocês vão para Jerusalém E aguardem o tempo E aguardem o tempo Até que do alto Vocês sejam revestidos Pelo poder do Espírito Santo Tempo Para a ação Do Espírito Santo Olha Até o Espírito Santo De Deus Ele espera o tempo Certo O momento Certo Para vir E se derramar Na vida dos discípulos Ali Mas nós não Nós somos apressados Mamãe dizia Apressado Nós somos apressados Jesus Cristo Queridos Ele não foi crucificado Nem antes do tempo Nem depois do tempo Ele foi crucificado Na hora certa No tempo certo Você vê Os homens ali Viam E tentavam pegar Jesus E Jesus passava Eles vinham E tentavam capturar Jesus E Jesus saia Mas somente quando Se cumpriu o tempo Que veio Judas E aí Judas vem E dá o beijo Em Jesus Se cumpre-se o tempo Até Jesus Sabia Qual era o tempo De se integrar De se entregar Então ele fala Se eu quisesse Eu mandava vir Uma legião De anjos Aqui para pelejar comigo Mas não É o tempo Até ele Sabia Respeitar O tempo Deixa eu te dizer Querido A terceira coisa Que eu quero te dizer O dia chega O seu dia vai chegar O pai Ele esperou A hora certa Para enviar o seu filho Na hora certa Nasceu Jesus No vento de Maria Na hora certa O pai esperou A hora certa Jesus esperou A hora certa Para morrer na cruz Queridos E o Espírito Santo Esperou Por seu tempo Para ser derramado No dia de pentecostes Você está conseguindo entender As aflições Do nosso coração Queridos Está conseguindo entender Nós devemos esperar A sua hora Antes não é bom Fala assim Antes não é bom Antes não é bom Nem mais tarde Nem mais tarde A coisa certa São feitas São feitas Na hora certa Então as coisas Acontecem No tempo de Deus Na hora certa De Deus Naquilo que Deus Paneceu Quem tem domínio Sobre todas as coisas Tudo que é o seu tempo O domínio é dele E porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Eu quero Nessa noite Falar algo com vocês Porque por conta Dessa espera Das coisas Que não acontecem Ou por conta Das coisas Que a gente Vivenciou A gente Se trava E não vai mais Adiante 2022 É um ano É um ano Que você vai sair Da situação Que você está E vai romper Em fé E ir adiante Da glória do mundo Pessoal Fala assim 2022 Será um ano De aplicar a ação Para alcançar Tudo aquilo Que Deus tem sonhado Amém Não é? Amém Mas sabe o que Muitas vezes As pessoas Vivem Elas pegam O pretexto Daquilo Que elas Viveram Para explicar O contexto Dos seus Fracassos E de não Desejar Conter Para mais adiante A palavra de Deus Para nós Nesta noite Deus colocou No meu coração É O contexto Não é Previsto Ou seja O que você Vivenciou Ontem Não é o pretexto Para você romper Hoje As suas Más histórias Os seus fracassos As suas decepções As suas derrotas Queridos Não é o contexto Para você viver De glória em glória De vitória em vitória E alcançar tudo aquilo que Deus tem Para você Neste tempo É tempo de ação É tempo de dançar Cortar a sua âncora do passado Daquilo que você Viver Ontem Para alcançar aquilo que Deus tem Para você Hoje Comece a navegar Comece a navegar Para o plano de Deus Comece a navegar Rumo aos propósitos de Deus Comece a navegar Para o melhor que Deus tem Para você Igreja Tem gente que reclama de tudo Fala assim Tem gente que reclama de tudo Tem gente que reclama de tudo Mas a gente acabou de entender Que Deus tem planos Tem tempo Para cumprir os seus planos Fala assim Tem tempo Para Deus cumprir o plano dele Na minha vida Mas tem gente que reclama de tudo Tem gente que reclama Do lugar onde eu nasceu Tem gente que reclama Do bairro que cresceu Tem gente que reclama Da família Em que foi concebida Tem gente que reclama de tudo Tem gente que vive Culpando o seu contexto Pelos seus fracassos Tem gente que vive Culpando Aquilo que viveu Para não Por causa Daquilo que você não consegue Romper hoje E Deus está falando Que é tempo De deixar o seu contexto Para usar Do seu contexto Sendo usado como pretexto Para não alcançar Aquilo que ele tem Para você Ah, eu não sou capaz É o pretexto Ah, eu não estudei É o pretexto Ah, eu não tive apoio É o pretexto E daí Deixe o pretexto Do seu contexto Para alcançar O novo video É o novo vida A gente vive arrumando Explicações Para não alcançar As vitórias Dos dias de hoje Porque a gente Se prende Nos nossos contextos Passados E não consegue Sonhar E vislumbrar Tudo aquilo que Deus Tem preparado Para nós adiante Ah, eu não estudei Começa a estudar agora Ainda é tempo Ah, eu não sei fazer Aprende a fazer Ainda é tempo Mas a gente começa A usar o contexto Ah, minha idade Já está avançada O problema da idade Queridos Bom, a gente sente no corpo É verdade Mas o problema maior Da idade Está aqui Consegue entender? Tem muita gente Com mais idade Do que a gente Que está fazendo Mais coisa Do que a gente Aqui não Nesse lugar não Todo mundo é Tapa idade Então tem muita gente Muitas pessoas Que colocam Um contexto Como pretexto E falham Por causa disso Repete comigo assim O contexto O contexto Não é o pretexto Não é o pretexto Não é o pretexto Começa a tomar Uma nova atitude Começa a tomar Um novo um Nenhuma das circunstâncias Vividas Tem a capacidade De nos paralisar Aqueles Se nós Não nos deixarmos O que? Fragilizar Esse é o grande problema Nós somos seres Emocionais E nesse contexto De seres emocionais Nós nos deixamos Se fragilizar Por aquilo Que nós vivemos Paulo ele fala assim Nenhuma circunstância Pode me separar Do amor de Deus Nenhuma circunstância Pode me separar Dos planos de Deus Olha o contexto Todo que ele viveu Quantas coisas Paulo viveu Mas o meu contexto Não serve De pretexto Para me alcançar Tudo aquilo Que Deus Te sonhou Para mim Romanos capítulo 8 Versos 38 E 39 Paulo então Fala assim Talvez você possa Começar a dizer A partir de agora Porque eu estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem o potestade Nem o presente Nem o futuro Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra Coisa criada Será capaz de separarmos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Consegue entender? Você quer notar? Anota aí Onde você olha Para um obstáculo Deus vê uma oportunidade Vou repetir Onde você olha Para um obstáculo Deus vê uma oportunidade Aí eu te digo Não importa se você Se sente um fracassado Não importa se você Se sente fraco Em alguma coisa Esta é A oportunidade Que Deus vê Para mudar a história Da tua vida E te fazer forte E te fazer vencedor Aonde você vê Que não tem mais jeito Não tem solução É em que Deus Usa isso Como oportunidade Para manifestar A glória de Deus 2022 é uma dação Vamos provocar A ação de Deus Nas nossas vidas Vamos tomar Uma atitude E ação Para promover Para provocar Um milagre De Deus Na nossa vida Eu quero te chamar Neste ano A ser um provocador De milagres E como se provoca milagres Aonde o médico Fala que não tem mais cura Você fala Senhor É a grande oportunidade De o Senhor Manifestar A tua glória E promover O milagre Neste lugar É provocar Nós aceitamos As coisas Não é muito fácil Não Começa a provocar Aonde você olha Para um obstáculo Deus É uma oportunidade Há muitas pessoas Na Bíblia Querido Há muitas pessoas Que a gente encontra Nas Sagradas Escrituras Que não colocaram Seus olhos Em seu contexto E por não colocar Os olhos Nos seus contextos Eles alcançaram O que foi prometido Por terem nascido Em um contexto Que talvez Não foi muito Qualificado Ou muito Favorável Um contexto Que talvez A gente teria Um contexto errado Deus fez pessoas Triunfarem Poderosamente Aonde havia Um obstáculo Deus usava Os obstáculos Para trazer Uma oportunidade De manifestar A glória dele Deixa eu te dizer Deus quer manifestar A glória dele Neste mundo 2022 Vai ser um ano De Deus manifestar A glória dele Na sua vida Um ano da ação De provocar O governo de Deus Sobre a tua vida Eu falo de Abraão Por exemplo Agora Sara Estéreo Não podia ter filhos Ele creu em Deus Então ele nasceu Para dar a luz A uma nação Não pode ter filhos Filhos Estar em dignidade Avançada Tudo para o que O seu contexto É ó vida Ó céus Ó tristeza Qual é o seu contexto Um contexto de decepção Um contexto de vivimento De cabeça baixa Entristecido Mas ele acreditou em Deus E se tornou um pai Um pai de multidões Tudo favorável Tudo favorável Para não ter filhos Mas Deus usou A oportunidade Para promover Um milagre José O sonhador Agora Ele tinha sido Vendido Como escravo Para os seus próprios Irmãos Ele nasceu Para alimentar O povo de Israel Que não morresse De fome Qual é o seu contexto Que José viveu Ó vida Ó céus Me jogaram aqui Nesse poço Agora eles me venderam Agora eu fui preso No calabouço Lá Por causa Da mulher lá Da potifera lá E aí E tal E aí Ó vida Ó céus Está tudo errado Mas Deus Me deu um sonho Sobre isso E tal Ah mas Deus Não vai cumprir Não queridos Toda oportunidade Que José viveu Todo contexto Negativo Que José viveu Lhe deu estrutura Para governar o Egito Você consegue entender Querido Todas as suas vivências Até o dia de hoje Deus está te exercitando Nós vemos lá Em Eclesiastes 3 Deus está te exercitando Deus está te preparando Para aquilo que tem amanhã Na tua vida Para a gente falar De Moisés O homem que tem dificuldade De falar Talvez seja gato Exilado no Egito Estava lá Mas Moisés Ele nasceu Para tirar o povo Para tirar o povo de Deus Do próprio Egito Se ele olha Se ele olha pelo contexto Que ele estava vivendo Que ele viveu Eu O libertador Do povo Do cativeiro do Egito Eu não Mas Deus usou Um contexto Para manifestar A glória dele A experiência A experiência Que Moisés viveu Foi instrumento Para a manifestação Da glória de Deus Davi Embora fosse muito jovem Mais jovem Mais jovem Dos seus irmãos Davi Ele nasce Para levar O povo de Israel Para os jovens Quem é esse inciso Que ousa desafiar O exército Do meu direito O pequenininho O menos preparado O menos provável Qual é o contexto? Eu não sou capaz Eu sou pequenininho Eu sou pastorzinho de ovelha Nem armadura me serve Poderia ter sido usado Como pretexto Mas Davi Não usou Como pretexto É todo o contexto Que ele viveu Mas não importa Eu fui pastorzinho De ovelha Mas quando veio O leão Quando veio O osso E tomou Uma das minhas ovelhas Eu fui lá E ranquei Da boca Desses bichos Tudo E os matei E tirei São e sal As ovelhas De meu pai Lomão Embora fosse Filho de Bexerra Com quem Davi Pecou Ele nasceu Para construir O peito de Deus Um contexto Esfaltado Um contexto E que não seria A pessoa certa Mas Deus Usa Aquilo Que se serve Como um estátua Como uma oportunidade De uma manifestadora Eu tenho que falar De Neemias Embora ele Servisse Para o rei Ele nasceu Para reconstruir Os muros Chegados da lei E Daniel E Daniel Então Embora tenha sido Lançado Na cova Dos leões Ele vai Apóstolo Pedro Embora tenha negado Jesus E cortado a orelha De um soldado Jesus Jesus falou Olha E a você Eu vou te dar A chave Do reino O cara Que negou Jesus Jesus Vai ter a chave Do reino Não O problema É que a gente Para no contexto O problema É que a gente Faz com que O contexto Vire um pretexto Para que a gente Não alcance O melhor de Deus Para as nossas vidas Paulo Fala assim Perseguidor Ele perseguia Os cristãos Ele matava Os cristãos Mas Paulo Nasceu Para levar O evangelho A toda a Ásia Um contexto Que não era Favorável Nem Os cristãos Na época Descobrinha O de Paulo Mas o seu contexto Foi uma grande Oportunidade Fazer com a minha Estrada Glória Dele A boa É uma Sontra Deixa eu te dizer Uma coisa Queridos A crise Que o país Está enfrentando Eu creio Que é apenas Um contexto Para ver Deus operar Maravilha De maravilhas Em nossos carinhos Eu quero Eu quero que você Peça João capítulo De número 9 Abra tua bíblia João capítulo 9 Eu sou muito forte Comigo Neste texto Verso de número 1 Diz assim E passando Jesus Viu um homem Cego Não Não é só cego Me ajuda aí Vai Cego De nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rapi Vai lá Vai Vai Quem pecou Este foi Seus pais Para que nascesse Cego Quem pecou Este foi Seus pais Para que nascesse Cego E Jesus Respondeu Nem ele Pouco Nem seus pais Mas foi assim Para que? Manifestassem Ele as obras de Deus Para que se manifestassem Nele as obras de Deus A terceira coisa Que eu Que eu aprendo Com tudo isso Para nós Não julgues O contexto Não julgues A história Não julgues O que passou O primeiro Menado Ocorre em nossa mente Quando a gente O que? Quando a gente Começa a acreditar Em Deus O que E o que Ele pode Fazer Por nossa Vida A primeira coisa Que eu quero que você Aqui Dentro do Do seu Contexto Vivido É você entender Acredite Naquilo Que Deus Pode fazer Na sua Vida Não importa O que você Já viveu Não importa O que você Já passou Acredite Acredite No que Deus Pode Fazer Na sua Vida Esse jovem Ele foi julgado Ele foi julgado Por ter pecado Por si mesmo Ele foi julgado Ou por seus pais Terem pecados E por isso Que ele era cego Preste Minha atenção Queridos Então ele foi julgado Por um contexto Por aquilo Que ele estava Vivendo Naquele tempo Naquele dia Mas Jesus Está falando Olha Essa cegueira Ela é manifesta Na vida Deste homem Para que a glória De Deus Se manifeste Nele Deixa eu te dizer Querido As adversidades Se manifestam Na nossa vida Para que a glória De Deus Se manifeste Em nossas vidas Você não dá glória A Deus Se você não Vence alguma Coisa É grande verdade Apesar que a Bíblia Fala Dá graças a Deus Em tudo Mas a gente Só dá glória a Deus Quando a gente Rompe alguma coisa Quando a gente Vence alguma coisa Quando acontece Alguma coisa A nosso favor Eu não é Entenda As coisas Acontecem Na nossa vida São para Manifestação Da glória De Deus Eu entendo Profundamente Nesse texto Não julgue Seu contexto Ou o contexto Do outro Não se paralise Por conta Da sua história Passada Jesus Tem algo Preparado Para você No seu futuro Nenhum olho Viu Nenhum ouvido Ouviu Nenhum coração Pôde imaginar Nenhum mente Pôde imaginar Aquilo que Deus Tem preparado Para nós Não julgue ninguém Como pecador Pelo contexto Em que nasceu É isso que Jesus Está falando Para os discípulos Dele Então O que eu aprendo Querido 2022 É o ano Da ação Como assim Pastor William Em vez de Deus estar julgando Eu vou observar A oportunidade De Deus Realizar Milagres Em vez de Deus estar julgando Eu vou ver E provocar Os milagres De Deus Nos contextos Aonde eu estiver Passando Deus está te chamando A ser um provocador De homagres Eu quero te convidar A ficar de pé Aquele Aleluia Você pode declarar Sim Meus problemas São as oportunidades De Deus Esses são problemas Que nós passamos Na verdade Não são meus problemas Porque eu entregui A minha vida Para Jesus E nem a minha vida Eu tenho mais É tudo dele Mas eles são manifestos Na minha vida E quando se manifestam Os problemas Eu vou começar A partir de agora A enxergar A oportunidade De Deus Promover milagres A oportunidade De Deus Manifestar A glória De Ele O mundo espera A manifestação Da glória De Deus Ele vai manifestar A glória De Ele Sobre as nossas vidas Sobre a tua vida Deixa eu te dizer Você nasceu No lugar onde você nasceu Como você nasceu De quem você nasceu Com um propósito Para Deus Que uma coisa seja Eu e você Somos frutos E o sonho de Deus Não deixe que ninguém Ouve isso No seu coração Deus o sonhou Com você Agora que Como Alisa No mão Está falando Em Eclesiastes 3 Deus Ele Ele Está Permitindo Vivermos Tantas coisas Porque Ele Precisa nos aperfeiçoar Nós vemos E olhamos Para o povo lá Que saiu do Egito Aquela geração Ela não entrou Na terra prometida Porque Estava o que? Estava todos Ali Ligados Aqueles Atos E costumes Do Egito Eles precisavam Se aperfeiçoar Para a vida Com Deus Nós estamos Acostumados Com a vida Neste mundo Queridos E Deus Está trabalhando Em nossas vidas Para vivermos Com Ele Ele Está nos Aperfeiçoando E uma coisa Eu sei Aquilo que começou A boa obra Em você Ele vai Aperfeiçoar O que Jesus Começou Como bom Ele vai Terminar Como perfeito A Bíblia Fala em Filipenses Não sei Tendo por certo Isso mesmo Que aquele Que em vós Começou A boa obra Aperfeiçoará Até o dia De Jesus Cristo Deus Deus Está trabalhando Na tua vida 2022 É uma Ação Que me Inscreve Nós agora Começamos A entender Rompemos Em fé Vencemos Um ano De viver Em fé Deus Trabalhou Poderosa Na minha vida Poderosamente Na minha vida Trazendo Estruturas Na minha vida Para que agora Venha um tempo De ação Porque agora Eu aprendi Que se eu viver Que se eu viver Eu vou viver De glória Em glória De vitória Em vitória Porque eu não Andarei mais Por vistas Eu andarei Naquele A qual eu creio Que pode Todas as coisas Guarda isso No teu coração Pare De ver O ambiente Ao seu redor E acredite Nas promessas Que Deus Deixou Escritas Para você Não coloque Nenhum Pretexto Em sua mente Então você vai obter As bênçãos Que ele recebeu Que ele reservou Para você É tempo Que Deus De terminar Com os pretextos Por conta Dos seus conquistos É tempo Que Deus Se levantar São tempos De novas conquistas De novas Realizações Eu creio Que 2022 Será um ano De ação O que passou Passou Vamos olhar Para o alto Alto e consumador Da nossa fé E vamos arregaçar As demandas Vamos nos esforçar Deixa eu te dizer Se Deus É por nós Quem será É por nós Levanta-te 2022 É um ano Da ação É um ano De Promover O milagre De Deus É um ano De Cumprir Os planos De Deus É um ano De Como igreja Ouvir o chamado Do Senhor E agir É um ano Que Deus Preparou Para nós Para sermos Agentes De milagres Em nome de Jesus Você quer ser Agente De milagres De Deus Então Começa A fazer isso Começa A provocar Milagres É um ano De atitude De ação Essa é a palavra Que Deus Colocou No meu coração Pedido Para nós Essa é a primeira Mensagem Que o Espírito Santo De Deus Venha se revelar Poderosamente Sobre a sua vida Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Faça o seu rosto Responder Sobre Ti Que o Senhor Faça a misericórdia De Ti Que o Senhor Sobre Ti De muito rosto E que dê a paz Adeus Esta noite Que o Senhor Preparou Para nós É noite Senhor Deus De uma nova opção É noite Senhor Deus De começar Um novo ciclo Não por conta De um calendário Senhor Deus Mas por conta Senhor Deus De uma nova Atitude Em nossa mente Em nosso Coração Pai Aprendemos A viver Por fé Senhor Deus No ano Que passou Senhor E agora Senhor Deus Vamos aplicar Senhor Deus Aquilo que nós Aprendemos Senhor Como atitudes Como ações Senhor Deus Para promovermos Os milagres Neste ano De 2022 Senhor Eu creio Senhor Deus Ai Que Senhor Deus Grandes coisas O Senhor Há de fazer No meio Do teu povo Nós Nós Cremos Senhor Deus Que grandes Coisas Grandes Coisas O Senhor Vai fazer Através Do teu Povo Senhor Deus Por isso Senhor Deus Nesta noite Nós queremos Dizer Eis-nos Aqui Senhor Usa-nos Senhor Deus Para a glória Do teu Nome Pai Queremos Queremos Senhor Deus A tua Glória Manifesta Através De nossas Vidas Pai Nós Desde Já Que Vamos Todas As Barreiras Todos Os Obstáculos Todos Os Contextos Que Nós Usamos Como Pretextos Para que Senhor Deus Pai Não Pudéssemos Nos lançar Senhor Deus Pai Querido Pai Amado Ao Curso Do teu Chamado Pai Que Esta Noite Senhor Tu Venha Levantar A tua Igreja Pai Uma igreja Militante Uma igreja Vitoriosa Senhor Deus Pai Para Ser Instrumento Senhor Deus De ações Milagres Pai Por onde Quer que Pisarmos Senhor Deus Para a glória Do teu Nome Pai Ó Deus Santo De poder Em nome De Jesus Senhor Ó Deus Pai Tu Tens nos Chamado Pai Tu Tens nos Edificado Tu Tens nos Fortalecido Senhor Para uma Obra Para uma Atitude Para a Ação Senhor Deus Pai De ser Luz Neste Mundo E Sal Nesta Terra Então Usa No Senhor Para a Glória Do teu Nome É o que Nós Te pedimos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém E Amém Ó Pessoa De Seu Lá Deixe 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 Aleluia Deus Que A Paz Do Senhor Aleluia Glória Deus Amém